E aí, bailão de vuba, tá? Fique marabra, melhor ninguém faz, tá ligado? Mamãe, não resisto, que tentação, novinha do Antares, faz um boquete bom Esse é o Didi Leuzé, se acompanha, só não se perde, cara Faz um boquete bom Faz um boquete Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Pesada dentro, toma, pesada fora, toma, batalha de olho, toma, se vai te virar Mamãe, não resisto, que tentação, novinha do Antares, faz um boquete bom Esse é o Didi Leuzé, se acompanha, só não se perde, cara Esse é o Didi Leuzé, se acompanha, só não se perde, cara Faz um boquete Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vamos lá Tchau Tchau